Olá pessoal, para quem não me conhece, eu sou o Gilson Martins, eu sou profissional de TI há 13 anos e eu comecei minha carreira basicamente como programador, desenvolvedor web, na época era uma função chamada webmaster, acho que hoje nem deve ter mais isso, depois acabei trabalhando também com manutenção de computadores, depois fui trabalhar com mainframe e aí eu comecei a entrar no mundo de banco de dados e nessa área que eu estou atuando até hoje, isso aí já fazem 11 anos e eu tive a grande oportunidade de trabalhar na Oracle em diversos projetos de alta complexidade e com isso eu me tornei um especialista em Oracle Golden Gate e a partir daí eu comecei a dar algumas palestras sobre essa ferramenta, onde algumas pessoas começaram a me chamar para dar treinamentos, porque no Brasil não tinha nenhum treinamento especializado em Golden Gate e em português então surgiu a Golden Gate BR para dar treinamentos especializados em Oracle Golden Gate como eu já tenho experiência há alguns anos com workshops, treinamentos, boa parte interna nas empresas eu senti a necessidade de ir além e eu criei um canal da Golden Gate BR com o objetivo de compartilhar conhecimento e experiência e o nosso lema é replicar conhecimento com o mundo inicialmente nós criamos dois quadros, o Golden Talks e o Golden Tips no Golden Talks é um quadro que a gente vai fazer entrevistas com vários especialistas de diversas áreas dentro do mundo de TI, onde o objetivo principal é a gente compartilhar conhecimento e experiência principalmente para mostrar para essa galera nova que está entrando na área de TI o que nós que já estamos há mais de uma década no mercado fizemos nesses últimos anos e conversando com muitos desses profissionais nós notamos que o pessoal que está entrando agora na área de TI realmente eles conhecem muito pouco do que nós fizemos nesses últimos anos e com isso surgiu essa ideia de criar um canal de entrevistas para que a gente possa compartilhar esse conhecimento e experiência e também vocês conhecerem um pouco mais sobre esses grandes especialistas em Oracle e em TI de modo geral que nós temos aqui no Brasil e o outro quadro é o Golden Tips, onde nós vamos compartilhar dicas rápidas inicialmente falando sobre Oracle Golden Gate se você tiver interesse em outro assunto sobre banco de dados Oracle deixe seu comentário aqui que nós iremos produzir o conteúdo para você espero que vocês curtam o conteúdo que nós estamos preparando para você então deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho e também nos sigam nas redes sociais gostou do conteúdo? então não se esqueça replique conhecimento com o mundo e compartilhe os nossos vídeos e se esse canal chegar até mil inscritos eu vou pintar o cabelo de vermelho? ô Jonathan, vem cá! que negócio é esse aqui? pintar o cabelo de vermelho? ah mano, youtuber Felipe Neto, tá lá mano, não vou morrer não, você tá muito louco, eu não vou fazer isso não não, vai virar mano, vai virar vai virar? vai dar certo não, não vou fazer isso